Bem-vindos a mais um vídeo GIE, Instalação de Porta Desculpa com quem assistiu um vídeo uma vez aí Depois o vídeo apareceu de novo Pra mim ele dava como não postado Tinha enroscado Por conta de Wi-Fi, internet, alguma coisa assim E não ia Pra mim, né Estava pronto pra assistir, ele dava zero visualização Aí eu apaguei e postei de novo Mas acabei descobrindo que ele tinha sido postado Porque só é com a mão que tá assistindo o vídeo duas vezes Ou não assistindo, né Quando o vídeo é novo, já é antigo É, vim fazer a instalação de duas portas Tô aqui desde as 10 O pessoal da obra já voltou E eu ainda tô aqui Falta meio joguinho de vista Montei minha estação de trabalho anteriormente naquele canto ali Tarei as portas ali Por conta que tinha um biquinho de sombra ali Agora tô um pouquinho mais pra cá Vem na porta Um vento muito bom aqui, ó Ó Ventando bastante Nessa posição não dá pra ver, né, galera Ó, foi-se embora Agora só falta essa Meio joguinho de vista aqui Aqui vai ter uma porta deslizante Ela vai ficar parte do batete debaixo Da contraverga aqui Ou verga, o que seja Mas ela não tava no projeto A gente vai inserir ela aqui Beleza Aí vai desculpando Se assistiu o mesmo vídeo duas vezes Tentar não fazer mais isso Valeu, um abraço